O jogo de realidade aumentada Pokémon GO, lançado em 35 países, acaba de chegar ao Brasil e olha, já virou febre. Nas ruas, nas escolas e até no Congresso Nacional. Selito Esteves. Que maluquice é essa na tela? Ai, eu subi de nível! Esses monstrinhos é que subiram a cabeça. Interage, né? Aqui no mundo real com digital. Sim, e andando por aí vai a caça dos Pokémons. Quando aparece o bichinho, aí eu só jogo a Pokébola e capturo ele. É só baixar o aplicativo que trabalha com realidade aumentada. Usa GPS e a câmera do aparelho para localizar essas coisinhas. A gente já andou dois quilômetros hoje atrás de Pokémon. E saiba que nem sempre dá para seguir o exemplo do professor. Quem chegou atrasado? O professor chegou uns menos atrasado na aula e aí ele falou assim, gente, desculpa, que tinha um Pokémon ali na escada e eu tive que pegar ele. É, problema, hein? Os bichinhos invadiram o Congresso Nacional também. Eles estavam até na comissão que discute medidas de combate à corrupção em Brasília. Pikachu, quer ter uma ideia de como essa febre vem de longa data? Vamos lá, Pikachu, mostrar para ele? Pela porta dá para ter uma ideia. Dá só uma olhada no lugar onde a gente está chegando. O universo Pokémon. Que passa pelos desenhos, revistas, cartas, lembrancinhas. O William está nessa febre desde os 13 anos. Acha que aos 30 ele parou? E aí eu consegui pegar. Peguei. E assim como em outros países são lançadas campanhas para não brincar no volante, não ficar tão distraído na rua, aqui também já estão se espalhando os recadinhos, como esse no metrô de São Paulo. Cuidado, cuidado, olha por onde anda, olha para frente. Não vai ser tão fácil competir com esses monstres. O que é mais? Cacatão! Cacatão!